Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você tá nervoso? Tô te achando tenso. Não, eu tô ansioso. Eu vou ter agora reunião com o advogado pra decidir a melhor maneira de colocar o Olavo e a Thaís na cadeia pelo que eles fizeram com você. Tô aflito, sim, sabe? Não vejo a hora de resolver essa história, esses canalhas. Ô, meu amor, ainda encontro tempo pra vir me ver, né? É pra ser pra te dar um beijo. Pra matar a saudade, eu sempre vou ter tempo. Ai, tão bom ouvir isso. Meu amor, eu andei pensando sobre tudo que eu ouvi lá na clínica, sobre o golpe que o Olavo tá preparando contra você, sobre os papéis que a Thaís te fez assinar pra abertura de conta. Se você foi no banco e ninguém abriu conta nenhuma, com certeza alguma coisa aconteceu. Bom, seja lá que golpe for, eu preciso mesmo descobrir em que banco eles abriram essa conta no meu nome. E qual é o golpe do Olavo, afinal? Enquanto isso, acho melhor você ficar aqui mesmo, viu? Escondida, sabe, sem se expor. Tudo cuidado é pouco com essa gente. Tá bom? Tá bom. Tá. Ai, se cuida, se cuida. Tá bom. Tá bom. Tchau.